O meu estado tem 497 municípios. Eu resolvi desde que aqui cheguei, faz alguns anos, quase 30 anos, de fazer a seguinte distribuição da verba correspondente ao meu mandato. Eu divido pelos 497 municípios e destino a mesma verba para todos os municípios, independente do colégio eleitoral, independente do partido que está administrando o município, e começo sempre com o IDH. Dou primeiro para os mais pobres e depois para os municípios mais, vamos dizer. E faço isso com a maior tranquilidade. São 497 municípios. Agradeço a todos pelos convites que me fazem para que eu esteja acompanhando e visitando as obras. Mas a Caixa Econômica Federal acompanha a obra e eu, naturalmente, não tenho tempo, embora estou agradecendo, de estar nas inaugurações que são mais do que legítimas. Quero ainda também dizer que agora a emenda mínima foi para 250 mil. É bom que todos os municípios saibam que, pelo um lado é bom, mas pelo outro lado não é tão bom. Aquela história tem duas notícias para dar. Uma boa, uma ruim. Primeiro que foi para 250, mas o montante não aumentou, é o mesmo montante. Só que enquanto eu dividia os 13 milhões por 250 e dava mais ou menos 100 mil para cada um, agora com o mesmo montante eu vou ter que dividir por 250. com a metade dos municípios só receberão no ano subsequente o que teriam direito a receber pelo modelo anterior nesse ano. Só para os municípios entenderem que eu sei que muitos municípios ficaram felizes, agora não é mais 100, é 250. Só que aquele município que ia receber duas ou até três vezes de 100 só vai receber uma de 150 e vai ter que esperar um pouco mais porque a ordem foi alterada, mas faz parte do jogo. Mas na mesma linha aqui dessa questão das emendas parlamentares, eu quero dizer que eu tenho um compromisso muito grande com a universidade do meu Rio Grande, a chamada UERGS. E eu fiz um compromisso com a educação do meu Estado, o Rio Grande do Sul, e por isso é que destinei a totalidade da minha emenda individual de senador para a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul ao UERGS. Esse compromisso deve-se especialmente ao papel relevante que a Universidade Estadual representa para a educação superior no Rio Grande e, naturalmente, para os mais pobres. A Universidade Estadual...